Proclamação de abertura do ano jubilar por ocasião dos 50 anos de criação e instauração da Diocese do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A todos que este nosso decreto virem, saudações, paz, bênção e todo bem no Senhor. Aos 27 de maio de 1971, o Papa São Paulo VI, com a bula Cum Christus, criava a Diocese do Rio Grande, desmembrando seu território da então Diocese de Pelotas e elevando sua matriz de São Pedro à condição de catedral. No dia 14 de julho de 1971, o mesmo Santo Padre, com a bula Quando Quindem Episcopi, nomeava o Monsenhor Frederico de Doné, do então clero da Diocese de Santa Maria, como primeiro bispo. No dia 12 de setembro de 1971, Monsenhor Frederico de Doné era ordenado bispo em Rio Grande e com sua posse canônica, iniciava oficialmente os trabalhos apostólicos na nova Diocese. Em preparação para a solene celebração do jubileu dos 50 anos de criação, ordenação episcopal do primeiro bispo e instauração da Diocese do Rio Grande, um marco histórico da nossa caminhada de fé, um tempo de graça e de copiosas bênçãos de Deus, realizamos o projeto do Quinquênio, iniciando com as visitas pastorais missionárias em toda a Diocese e a cada ano celebrações temáticas, tendo como tema geral Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, gratidão e missão e lema Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15 Transcorridos esses 50 anos de caminhada, sob a maternal proteção de Nossa Senhora de Fátima e São Pedro, padroeiro da cidade do Rio Grande e da Diocese, e celebrando a gratidão a Deus, que pela ação do Espírito Santo nos conduz, decretamos aberto um ano jubilar em todo o território da Diocese do Rio Grande, em comemoração por seus 50 anos de criação e existência, agradecendo Dom Frederico de Doné, em Memoriam, e a Dom José Mário Strayer, Bispo Emérito, pelas obras realizadas. O jubileu terá início no dia 12 de setembro de 2020 e será concluído no dia 12 de setembro de 2021, dia do aniversário da instauração da Diocese do Rio Grande. Marcando o início do ano jubilar, realizaremos o terceiro congresso eucarístico diocesano, dirigindo toda a nossa ação em Jesus Cristo, o pão da vida, nosso sustento e nossa salvação. Cada paróquia, comunidade paroquial e casa religiosa da Diocese celebre a abertura do ano jubilar neste final de semana, 12 e 13 de setembro. Nas missas, reuniões e encontros da Diocese, seja rezada a oração do jubileu diocesano e a logomarca jubilar seja usada oficialmente nos meios de comunicação. Em razão da pandemia da Covid-19, convocamos a todos para que o dia 12 de cada mês do ano jubilar se torne o dia solidário. Com a arrecadação de alimentos nas paróquias, pois estamos vivendo neste ano muita carência de recursos e, neste tempo jubilar, ele deve se tornar um momento de partilha e solidariedade entre os cristãos. Este nosso decreto, depois de devidamente assinado, seja anotado no livro de tombo da Diocese e de cada paróquia, seja lido nas missas, fixado no mural das igrejas, seja amplamente divulgado nos meios de comunicação e entre em vigor na data de sua promulgação. Dado e passado nesta cura diocesana, aos 12 de setembro de 2020, na memória do Santíssimo Nome de Maria e com a realização do Terceiro Congresso Eucarístico Diocesano. D. Ricardo Repers, Bispo Diocesano e Padre Gil Raul Pereira Júnior, Chanceler. D. Ricardo Repers, Bispo Diocesano